Feche seus olhos nessa noite, você que deseja mais, você que deseja viver algo novo, abra o seu coração nessa noite. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem, 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 E de novo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus o teu amor Eu adorarei Ao Deus a minha vida Que me confiei Sem nenhuma explicação Pega as suas mãos Pega as suas mãos Pega o Espírito Que enche-me de novo Espírito, Espírito Que enche-me de novo Pega as suas mãos Vem, 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 vem Começa a ir além Começa a ir além Cristo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem